Bom dia gente, vamos tentar gravar mais um vlog hoje, vou tentar gravar um pouquinho da minha rotina hoje, como vocês sabem o barulho aqui é terrível, hoje até agora não começou, já é nove e pouca da manhã, não comecei logo cedo o vídeo porque eu estava carregando o celular, amanhã cedo descarregado, esqueci de voltar para carregar ontem, aí eu estava me organizando ali, já tomei banho, hidratei meu cabelo, eu estava com hidratação, fiz uma hidratação com maisena, creme de hidratação e maisena e eu comecei um pouquinho, pensei, decidi gravar um pouquinho para mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina, se eu não falar muito porque vocês já sabem o barulho dos vizinhos, o cachorro já começou a latir já, estou vendo alguns vídeos ali, olha, até eles incomodam, pensei que o pessoal ia viajar na viagem de carnaval agora, de retiro de carnaval das igrejas, mas não foram, e o William viajou, foi para gravar o interior de Pernambuco aqui, uma chácara com o pessoal da igreja, não foi, a gente não deu para ir, eu e minha esposa por causa da nossa rotina de trabalho, a gente não, a gente trabalha um dia sim, um dia não, não dá para estar trocando para estar indo, aí só foi ele, é bem divertido, lugar muito bonito, está se divertindo bastante ele, gente, aí eu já acordei, coloquei roupa na máquina, já está um pouquinho tarde para começar a minha rotina, mas sem ter muito estresse hoje, de folga, não estou com aquela correria não, eu vou começar a fazer as coisas, estou com uma pilha de prato ali para lavar, vou fazer almoço, passar um aspiradorzinho na casa, que já está um pouquinho limpo a casa, e vou dar uma organizadinha e vou mostrando a vocês o que eu vou fazendo, viu gente, no final, vou mostrando, não vou falando muito não, por causa do barulho, daqui a pouco liga um som, tudo bem, fica muito, incomoda bastante, mas sempre que der eu vou estar gravando, não vou desistir de estar gravando o vlog não, aí vou mostrando um pouquinho da minha rotina, do que eu estou fazendo aqui em casa, viu gente, beijo, obrigado a todo mundo pelo carinho dos comentários, dos últimos comentários também, agradeço muito pelo carinho de vocês, beijo para todas minhas amigas do grupo Renovação, do grupo do WhatsApp também, do grupo Renovação que é do WhatsApp também, o grupo YouTube do Nordeste também, o grupo também, amigas YouTubers, obrigado pelo carinho de vocês, gente, beijo, me acompanhe na minha rotina, viu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do Facebook também, que é todo em palito, esse mural aqui para colocar televisão, Vou ser mais uma novidade aqui em casa Que ele fez Queria compartilhar, mostrar pra vocês Todo feito em pallet, gente Aquelas madeirinhas Reaproveitava essas madeiras E também eu queria mostrar o que eu tenho pra guardar, gente Olha Esse revisteiro aqui que ele fez ontem Colocou aqui que eu tava precisando E o outro que eu tava usando Pegava muito poeira, ficava aqui no chão Olha, esse banquinho também é feito de pallet Que ele fez pra O uso da gente aqui em casa mesmo Era esse aqui, gente, que tá aqui Essa parte não Essa parte aqui Tem que arrumar esse terraço ainda, gente Olha como tá Tava limpo já, mas só falta varrer Tira esse pano aqui, colocar tapetinho E dar uma olhada no mesmo Aqui Esse antigo aqui Era esse aqui que a gente colocava as revistas Ficava no chão Pegava muita poeira, gente Olha, guardar essas vassouras Tudo é que tá aqui Meu Deus, tá uma bagunça esse terraço Vou dar uma organizada tudo Já estendi roupa já E tá assim a minha casa A louça já lavei toda Só falta guardar Porque guardar é o mais chato que eu acho Vou fazer almoço Minha galinha já tá aqui, ó Descongelando Vou mostrar rapidinho Antes do barulho começar, né, gente? Olha Minha cama já arrumei Com aquela coxa de final de ano Que vocês lembram já Isso aqui é a bíblia que eu estudo Em minha agenda O quarto de olho já tá assim, ó A gente se aproveita da cama dele Quando ele não tá aqui Eu tenho que guardar essas coisas da cama dele Aqui já tirei roupa da máquina já Não vou lavar mais roupa hoje E eu vou continuar arrumando as minhas coisas aqui As coisas do meu banheiro Que eu tenho que lavar já daqui a pouco, gente Vou dar uma arrumadinha aqui rápido E depois eu volto Feijão Quando eu vou deixar de molho Eu coloco uns pinguinhos de vinagre E deixo agir por uns 15 minutos Porque Mata algumas bactérias que tem no feijão Vi até uma reportagem, um comentário sobre isso Que a gente tem que deixar uns 15 minutos O feijão de molho com O vinagre E esse feijão é bem molinho Aí eu deixo um minutinho Quando eu deixo no vinagre É o tempo que ele já vai amolecendo Aí eu vou fazer esse feijão também Que eu tava Tinha pouco feijão aqui, ó Esquentado Aí eu vou Aqui é meu franguinho Que tá cozinhando Daqui a pouco tá bom Já tem prato novo pra lavar E eu vou fazer esse feijão depois Olha, gente Minha farofa Minha farofinha Vou mostrar como é que eu faço Que é com a farinha de mandioca, né Um quinozinho aqui de caldo Um caldo de carne Um pouquinho de cebola ralada Um pouquinho de alho Aí bota uma pimentinha Pra dar um gosto Aquela pimentinha moída Um temperinho desse pronto aqui De carne, legumes e arroz Um pouquinho de óleo Um pouquinho de margarina Eu tô olhando rapidinho aqui Só pra mostrar pra vocês Pra dar um gostinho Pra mostrar pra vocês Do jeito que eu faço Colei Um pouquinho de orégano também, ó Nesses meus novos potinhos aqui Pra fazer Completar com a coleçãozinha do saleiro Aí eu comprei também esses aqui O joguinho de tempero Do porta condimentos Pra colocar aqui Eu mesmo coloquei o nomezinho aqui Com aquelas canetas que escreve em CD Aí eu vou colocar aqui no fogo Vou colocar a farinha Dar uma fervorinha nesse tempero Jogar a farinha dentro Coloco o ovo Ovo cozido também Amassadinho Só que não tem Aí vai só isso mesmo Aí eu vou fazer aqui Depois eu mostro pra vocês Como é que ficou Olha aqui Meu tempero fica assim, ó Depois eu deixo ferver Fritar um pouquinho esse tempero E coloco a farinha dentro também Olha, gente A minha farofinha ficou assim Fica bem gostosa essa farinha também Parecida com o gosto daquela do mercado Só que aquela ali bem Bastante coisa industrializada É melhor feita em casa mesmo, caseira, né? Pronto, e meu esposo gosta muito dessa farinha Mais do que do mercado Aí eu fiz pra o almoço hoje Fogar Tchau, tchau 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 Brilux perfume Jogo no chão Por último Coloco um pinguinho também Dentro do cesto de papel higiênico E coloco também, gente Uma dica é Duas pedrinhas de nafitalina No fundo do cesto E coloco o saquinho depois Desodoriza bem Porque esse cestinho de lixo Sempre fica com cheirinho A pessoa coloca Lava ele Aí coloca Aí coloca umas duas pedrinhas De nafitalina no fundo E depois coloco o saquinho Um espinguinho desse aqui Desse brilux perfume Eu coloco E deixa um odor maravilhoso Dentro do banheiro Meu banheiro é bem simples Mas tudo bem limpinho Organizadinho Vê saiu O vídeo do banheiro Limpezinha do meu banheiro Gente, agora eu vim aqui Pra finalizar o vídeo Quase que eu não finalizo Esse vlog, gente Tive problema de manhã Com o celular Já é noite já Boa noite pra vocês E aqui eu tô encerrando o vídeo O vlog de hoje Da minha rotina Não deu pra gravar Mostrar muita coisa, gente O celular deu um pane nele Que ele apagou Não queria carregar De jeito nenhum Algumas imagens Eu gravei no celular Do meu esposo Vai ver a diferença Só as dez imagens Não sei se vai tá Mas consegui gravar Algumas coisas no celular dele Quando ele veio almoçar Aí depois ele teve Que voltar pro trabalho E não consegui mais gravar Gente, aí deixei o celular Carregando Mas ele não carregou Só agora a noite Que ele chegou Aí ele conseguiu Ajeitar o celular lá O carregador Colocou pra carregar de novo E ele pegou O meu celular Aí eu vim aqui pra finalizar Fiz algumas coisas Limpei armário Limpei em cima da geladeira Fiz um monte de coisa Passei pano Mas não deu pra mostrar Tudo pra vocês Mas prometo que no próximo Eu vou gravar Vou me organizar Carregar o celular à noite Tentar organizar Pra gravar E mostrar tudo Que eu tô fazendo Aqui pra vocês Obrigado pelo carinho De vocês Que estão sempre aqui No canal comentando Os que estão chegando agora Sejam bem-vindos Se sintam em casa É um vídeo Meu canal é diversificado Tem de tudo Tem de tudo um pouco Obrigado mesmo Pelos últimos comentários Nos últimos vídeos De vocês O vídeo de hoje Que saiu da caixa Da mais amiga Obrigado pelo carinho Pelos comentários Gosto muito Dos comentários de vocês E fico muito feliz Obrigado pelo carinho Mesmo Próximo vlog Vou tentar melhorar Me organizar mais Mostrei algumas coisas Vocês vão ver aí Vai dar pra acompanhar Um pouco da minha rotina Do que foi hoje Hoje é uma segunda-feira De carnaval Eu tava folgando hoje E comecei minha rotina Fazer minhas coisas Beijo pra minha amiga Lu Filha dela Bárbara Vinícius Esposo dela também Que Deus abençoe A vida de vocês E a todas as amigas Do grupo do WhatsApp Também Não consegui me organizar Pra colocar nome No caderninho Na agenda Mas no próximo Vou me organizar melhor Obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Viu gente Dá aquele like Pra me ajudar no canal Beijo Se inscreva já não se paghando Obrigado Tira 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 Obrigado.